Fala galera do canal Sprint Final, tudo bem com vocês? Beleza? Mais uma vez, Ricardo Fagundes. Eu aproveito né cara, já que a gente termina um treinamento e temos uns 15 minutinhos, vamos bater um papo. Claro, com certeza. É isso aí. Gente, é o seguinte, eu estou finalizando os treinamentos para a maratona de São Paulo, São Paulo City Marathon, e nesse momento estou na fase de polimento. Mas há pouco tempo atrás eu aumentei bastante o meu volume, tive um problema de cansaço físico, e a gente resolveu bater um papo sobre aumento de volume, qual que seria o ideal para cada um dos atletas, dependendo da sua situação. Fechou ou não? Isso aí. Depois da vinheta. Muito bem galera, é isso aí. E antes de qualquer coisa, já dá aquele joinha, porque quem deixa para depois, deixa para o final e esquece. Eu pelo menos esqueço, então dá aquele joinha, inscreva-se no canal Sprint Final aqui no YouTube, ative o sininho para receber a notificação e acesse o canal Sprint Final nas outras redes sociais, como Instagram, Facebook, está aparecendo tudo aqui para vocês, arroba rifagundes se você tiver alguma dúvida. E bora falar sobre volume de treino. Porque você estava me dizendo, a gente resolveu falar sobre isso porque você recebeu uma mensagem hoje ou ontem, de um seguidor teu te perguntando exatamente sobre isso, né? Como fazer para aumentar ou diminuir o volume de treino a ponto de diminuir a probabilidade de lesão, né? Na verdade, é o que eu recebo bastante dúvidas em relação a esse assunto, porque muitas dores, muitos cansaços provém muito dessa questão do aumento excessivo do volume de treino. Porque o aluno, ele sai daquela distância de 5 quilômetros, quer passar para os 10, quer passar para os 21, e não respeita um aumento ideal na sobrecarga de treino. E aí eu fui pesquisar com certeza disso, né? Para entender um pouquinho mais do que os estudos recentes estão falando. E muitos artigos trazem que o ideal para aumento de volume semanal seria em torno de 10%. Isso, 10% em relação à distância, em relação à intensidade, porque você medir a intensidade de um treinamento... Ah não, isso é bem difícil. Na verdade, esses 10% seriam em cima do volume de distância, do número de rodagem que você está fazendo na semana. Vamos lá, gente. Volume de treino, a gente está chamando aqui que não é a palavra mais correta no sentido de definição de volume. Eu que sou professor de matemática, né? Eu posso dizer isso. Mas o que seria volume de treino? A soma de toda a distância que você vai fazer naquela semana. Naquela semana, exatamente. Então, volume no sentido de soma, o somatório da distância. Então, a cada semana, aumentar no máximo 10%. Isso, o ideal seria que você aumentasse no máximo 10% até para prevenir lesão, para prevenir overtraining, evitar o cansaço, a fadiga muscular. É, Ricardo, é até importante porque você falou assim, né? Sair do 5% para o 10%, do 10% para o 21%. Mas eu comecei o vídeo falando da minha preparação para a maratona. No caso da maratona, é um pouquinho diferente, né? Porque chega naqueles longões que você parte ali do 21% para o 28%, só aí já deu mais de 10%. Então, na verdade, mas o que você está falando é sobre questão aos longões. Mas o que vai influenciar, o que a gente está falando aqui, é o volume na semana e não um treino específico. Essa foi horrorosa da minha página, mas tudo bem. Mesmo assim, mesmo você respeitando isso, porque claro que eu estava fazendo em cima daquela planilha, mesmo assim eu tive o problema porque eu saí do 21%, quando eu fui fazer o 28% eu não consegui, estava com muita dor. Então, mesmo com todo respeito que tem que se ter, pode acontecer. Pode acontecer, então assim, na verdade, essa ideia de você aumentar apenas 10% é uma zona muito segura para aumento de volume. Claro, tem alunos, dependendo da fase de treino, dependendo da prova específica, a gente acaba tendo que aumentar um pouquinho mais ou às vezes diminuir, mas isso é uma questão de segurança, até para você ter uma qualidade melhor de volume de treino. Agora é bom fazer o seguinte, porque tem muita gente que não sabe como calcular esses 10% a mais. Olha lá gente, eu sou professor de matemática, então faz o seguinte, pega o teu volume de treino da semana que você está, para você projetar o próximo, isso em relação à distância, para você projetar a próxima semana, multiplique aquela quilometragem por 1.1, certo? Exatamente. Porque 0,1 é 10% e aquele 1 na frente do 1.1 é o 100% do anterior, então vamos lá? É só você pegar 1.1. Dá um exemplo, se a carga da semana foi de 15 km, você tem que aumentar no máximo 1,5 km. 1,5, então na próxima semana é 16,5, depois na outra semana não é mais 1,5 km, só vamos multiplicar 16,5 km por 1.1 e assim vai. Exatamente. 10%, só que isso tem uma margem, né? Não, com certeza. Tem gente que faz mais diminuição. É isso que a gente está falando, não, tem muita gente que acaba evoluindo mais rápido, aí tem um aumento maior no volume de treino. Só que a ideia aqui é a gente tentar repassar para aquelas pessoas que estão tendo dificuldade em aumentar a distância, em dificuldade em seguir treinos consecutivos, em dias consecutivos. Agora, uma coisa que eu não estava no script, que eu não estava para perguntar para ele, mas me veio agora na cabeça e eu acho importante. Está chegando a prova, aquela tua prova-alvo, de 5 km, de 10 km, meia maratona ou maratona, tá? Semanas, duas semanas, uma semana antes. Você vai ter que diminuir o teu volume de treino, certo? A minha filosofia de trabalho, ela envolve bastante essa questão que você, na semana antes, você apenas faz treinos regenerativos, até para que você deixe para correr no dia da prova. Porque eu vejo muita gente treinando muito intenso na semana competitiva e chega no dia da competição, não consegue render aquele que é esperado. É, vale a pena lembrar que competição não é necessariamente você ser o primeiro lugar, você está competindo com você mesmo. Galera, estamos aqui de novo na Praça Afonso Botelho, uma praça bonita demais aqui em Curitiba, também conhecida como Praça do Atlético, que fica ao lado do Campo do Atlético, ali na Baixada. E é isso aí, né? Ricardo, muito obrigado. Até mais. Para onde que eles mandam uma mensagem para você? Galera, se tiver dúvidas em relação a esse assunto de volume ou qualquer outro assunto de treinamento, de corrida, sugestão, críticas, mande lá no meu Instagram, pode me mandar um direct, arroba rifagundes, me procurem lá. Podem mandar aqui no vídeo mesmo, aqui embaixo, pode deixar o seu comentário, que eu venho e respondo, o Edu responde. Então, estamos aí para ajudar vocês a uma busca constante de evolução. E se não é inscrito no canal, o que tem que fazer? Assine o canal, ative o sininho lá para receber as notificações, ajudem o nosso canal aqui a crescer, o canal do Edu. É um canal muito importante aqui para nós de Curitiba e do Brasil também. Então, a galera que acompanha aí já sabe disso. E seguindo as outras redes sociais como... Facebook, Instagram. Galera, sigam lá, muito legal. Ajudem a gente a crescer, beleza? Exato. Então, é o seguinte, galera. Boa. Qualquer dúvida, coloca no comentário que a gente escreve depois para vocês. Beleza? Um beijo, abraço a todos. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.